Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer a manteiga clarificada. Então eu tô pegando um tablete de manteiga sem sal, eu guardo sempre a manteiga sem sal, aviação. Eu sempre uso, porque depois o sal sempre pode se adicionar. Então na minha geladeira é sempre a manteiga sem sal que eu tenho. Eu vou colocar um tablete, vou esperar ela derreter, vou diminuir um pouco o fogo, esperar ela derreter por completo e aí eu mostro pra vocês como que faz a manteiga clarificada. A minha manteiga derreteu por completo, agora o que eu faço? Eu pego com uma concha e vou tirar toda essa espuma que fica por cima e vou descartar. Bem com cuidado, venho com a concha colocando de pouquinho e vou descartar essa espuma. Vou tirar e descartar. Agora eu virei um pouco a panela com a mão segurando pra a manteiga vir pra cá. Eu tô terminando de pegar as últimas espuminhas que ficaram. Ela já tá bem, bem limpa a minha manteiga. Eu fui tirando, colocando toda a espuminha aqui do lado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa manteiga limpa. Eu tenho aqui um pote de manteiga clarificada comprada, pronta, que se chama Gui. Então eu vou deixar ele aqui do lado. Agora eu venho com a minha concha e vou pegar a parte da manteiga limpinha. Olha, essa manteiga aqui é a manteiga clarificada. Vou colocar dentro do meu pote, que depois eu levo pra geladeira. Ela endurece e eu vou usando. Mas o que eu não quero é que essa frigideira, ela é escura. Mas no fundo ficam os sedimentos também da manteiga. Ela tem a espuma em cima e uns sedimentos embaixo, que eu não quero. Então agora que tá chegando perto, eu não quero. Então agora que tá chegando perto do fundo, eu começo a tomar cuidado. Tá vendo como ali no fundo da minha concha começam os sedimentos? Então agora eu preciso ir pondo com cuidado e pegar aqui só a parte limpinha. Essa manteiga é a manteiga clarificada. E aí eu ponho na geladeira. E vou usando conforme precisa. É muito prático. Eu quero chegar até o fundo pra mostrar pra vocês aquela parte que fica embaixo. Essa frigideira não dá muito pra ver. Vamos ver se eu consigo mostrar. Tá vendo ali que tem os grãozinhos? Esses são os que a gente não quer. Nós queremos só a parte limpinha de cima. Então aqui já tá bom. Olha, 200 gramas que tem esse pote, deu praticamente o pote inteiro cheio e já tá ok. Essa manteiga eu vou esperar ela esfriar. Vou deixar aqui do lado, esperar ela esfriar e colocar na geladeira pra usar. Essa é a manteiga clarificada.